E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Nino Ferreira e hoje vou contar aqui um caso meio inusitado Estou aqui com minha placa mãe modelo G41D3C da Bill Star, legal? Bom galera, o que tá acontecendo foi o seguinte Esta placa mãe, ela estava com um problema grave, muito grave mesmo Ela não dava sinal de vida nenhum e nem sinal de vídeo Aí eu pesquisei, pesquisei na internet vários tutoriais, mas nenhum deles deu certo Então o que eu pesquisei que mais ou menos poderia me ajudar É que o que estava dando problema na verdade era um dos mosfets Que faz a passagem da energia para o processador Bom, então galera, eu pesquisando aqui, funcionando ali Eu resolvi dar umas cacetadas, é realmente, deu umas cacetadas aí nesse negocinho aí que eu ranquei aí Vou estar deixando aí uma foto aí para vocês verem aí metidamente aí como é que ficou Então assim, depois que eu retirei esses mosfets aí que na verdade são quatro E na foto aí vai dar para ver uns dois ou três Mas na verdade são quatro mosfets que eu tirei E eu pesquisei e se tratava de um dos mosfets da placa mãe que estava danificado Procurei diversos, diversos mesmo, tutoriais na internet que pudessem me ajudar Em relação aí ao mosfet aí que estava com problema Mas nenhum foi capaz de me ajudar Então simplesmente eu retirei esses mosfets Retirei esses mosfets E a placa voltou a funcionar Galera, o procedimento é arriscado Pois você pode estar quebrando a sua placa mãe Mas retirei na pancada mesmo Detalhe, esta placa está rodando a 24 volts Muito alto né galera, 24 volts Sendo que original ela tem que rodar com 12 volts Indo para o processador Então é uma doideira que eu fiz Porém está funcionando beleza Então caso você for fazer essas doideiras Eu não me responsabilizo por nada Foi apenas uma coisa que eu fiz aqui e deu certo para mim Pode ser que para você não dê Então é isso aí e até o próximo vídeo galera Valeu Valeu